Então mano, essa é a nova cor do Porsche do Renato Salve salve rapaziada, eu sou o Coronado, começando mais um vídeo no canal E hoje o vídeo, esse vídeo aqui é muito esperado por muita gente Não no meu canal, mas hoje é dia de envelopar a Porsche do Renato Isso mesmo, tá aqui já braba Parece aí meu auxiliar, vai ajudar eu aqui a segurar o adesivo E é o seguinte Olha a nossa missão rapaziada, envelopar a Porsche hoje Olha, já pintaram as rodas de preto E o Renato tinha postado um vídeo, perguntando a opinião de vocês Que cor que vocês queriam que envelopassem, o que vocês achavam E ele queria muito envelopar de azul, eu olhei os comentários do vídeo dele Muita gente, praticamente todo mundo pedindo a cor azul bebê E como vocês pediram, tá aqui Azul bebê Na câmera tá dando muita diferença de cor Mas vem aqui de TV, tá na câmera A diferença de cor Tipo assim rapaziada, na câmera dá a impressão que isso aqui é um azul normal Azul Mas pessoalmente o azul bebê tá bem top Então, hoje é dia né, de fazer ela Essa é a nossa missão Daqui a pouco o Renato chega aí E Vamos ver né Vamos tentar fazer o máximo que vai conseguir antes dele chegar Pra ele ter uma noção de como que vai ficar Falou? Aí rapaziada Primeira porta Finalizada Nossa, fala pra você aí Essa porta aqui deu trabalho, hein Sério mesmo Essa maçaneta aqui atrapalhou demais O retrovisor, mano Normalmente o retrovisor não é na porta O retrovisor é aqui, ó Emendado aqui, num vidro E esse retrovisor é na porta, tá ligado? Aí deu mó tronco Essa aí, ó Vou terminar essa lateral Fazer essa peça E essa Primeiro É rapaziada Tá pegando uma corzinha já, hein Ó Já fiz a porta E A traseira, mano Tá ficando bom Tá ficando bom Agora eu vou fazer essa peça Mano, normalmente Quando eu vou fazer carro, mano Eu faço uma lateral inteira de uma vez Tipo, eu colo um pedação de adesivo Que vai dar a traseira Até a porta Ou até o paralama Lá na frente Aí um pedação Uma faixona de adesivo Eu colo e só vou recortando Só que esse carro aqui, mano A divisa dele, ó Vocês podem ver Que ela não é normal Tipo Normalmente os carros Essa divisa é bem maior Dá pra cortar E sobra uma bordinha Pra eu dobrar Pra dentro de cada lado Entendeu? E como esse aqui é muito apertado Se eu cortar Vai ficar muito rente Aí o que eu tô fazendo Tô fazendo peça por peça Pra dar pra dobrar Ele pra dentro Tá vendo? Ó Aí fica Dobradinho pra dentro Aqui, ó Pra não correr risco de escapar Ó Aqui dentro, por exemplo Ó Ó O interno dele Esse pedacinho pra dentro Mas Isso aqui eu também vou adesivar tudo De azul Renato O que é que é adesivo? Então não parei A hora que abriu a porta Não parecia que o carro era branco Parecia que o carro era inteiro azul Entendeu? Mas é isso Tá indo Ó lá E aí Rapaziada Mano Já se passaram um dia Mano É Acordei cedo Vim aqui dar Dá mais um pega nela E tipo assim Eu já fiz uma lateral Vou mostrar aqui pra vocês Vê como é que tá ficando Mano Eu nem gravei Na verdade eu fiz uma steakzinha Na Na GoPro do Renato Mano Mas vou mostrar pra vocês aqui Como é que tá ficando Mano Tá ficando muito zica Que ideia Olha isso rapaziada Olha Isso Nossa Vai ficar muito monstro Rapaziada Falar bem a verdade Da lateral inteira 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 Apesar da lateral ser grande A parte mais difícil Que eu mais sofri Sabe no que foi? Isso aqui ó Na maçaneta A menor parte Foi o que eu mais sofri Por quê? Porque essa maçaneta Ele não tirou daqui O certo é tirar ela Então adesivar Eu tive que adesivar Com ela aí Já pensou rapaziada Eu tenho que adesivar Aqui dentro Com Ela no lugar Ó Aqui dentro Que eu tive que adesivar Com a maçaneta no lugar Nossa Deu trabalho demais Mas fazer o que? É um jeito Olha como é que ficou Olha lá Tá ficando muito limpo E daí Tentar fazer O máximo que eu conseguir E aí Na hora que o Renato Acordar ele já Já dá uma Uma espantadinha Olha aí O que eu vou tentar Fazer agora Rapaziada Isso aqui mano Esse capu O Renato Ele falou assim Mano Essa escrita por Se você quiser Se você quiser arrancar ela Você pode arrancar Daí quando eu for vender Eu dou um jeito de colar Isso aqui de novo Falei Nossa Se você for colar isso aqui Igualzinho Nenhum lugar Vai dar um trabalho Eu falei assim Vou fazer o seguinte Vou tentar colar o adesivo E recortar No estilete Aqui ó Em volta dessas letras Certinho Falei assim Vamos ver se você consegue Vamos ver se é o bichão Então vamos ver né Vou adesivar Vou tentar recortar certinho Aqui ó Em volta do Porsche Do Boxster Vamos ver se eu consigo né Se eu não conseguir A gente arranca E faz de novo Rapaziadinha do céu mano Olha Tô suando Também o carro tá no sol Aqui Justo na parte que eu tô adesivando Mano Olha isso Rapaz Pelo menos já colei já E olha Ó como é que ficou O adesivo eu tive que passar Por cima das letras Mas eu vou recortar Uma por uma Em volta das letras Vamos ver Se vai ficar bom Ó Já colei a traseira Nossa rapaz Que sol é esse Diz que ia de tarde De manhãzinha hein O sol tá rachando já Ó Pegando uma corzinha Pessoalmente rapaziada O azul tá muito mais bonito Muito mais bonito Tá bem mais vivo Sabe Tá top Rapaziada Olha aí A gente já deu uma resenha nele Mas mesmo assim mano O sol tá chegando Tá vindo E agora eu vou fazer As letrinhas pra finalizar Já fiz ali ó Depois eu vou fazer essa pecinha Mas fazer as letrinhas primeiro Antes que o adesivo gruda Se o adesivo gruda Pode ficar cola Aí é bem ó Então vamos lá E agora eu vou fazer essa pecinha Se inscreva no canal 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 Não sei Nossa, essa câmera não tá focando nada Ah, focou Agora sim Acho que agora eu vou fazer O capô O capô Fazer aqui Ou dá pra fazer aqui também já Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E pra esse vídeo não ficar muito longo Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer dois vídeos Esse envelopou no carro E vou soltar mais um Que vai ser a reação dele Ele vê no carro plotado dele Demorou? Então, mano Essa é a nova cor Do porte Do Renato Mano Tchau Tchau Então, rapaziada O vídeo foi esse, mano Comenta aí O que vocês acharam do carro, mano Se vocês gostaram da cor, mano O que vocês acharam Se ficou bom o trampo Comenta aí, mano E deixa sugestão de vídeo, mano Nos comentários também O que vocês querem ver O que vocês querem que eu gravo no canal E, mano Minha rede social tá aí na descrição, mano Me segue lá E se inscreve, mano Pra vocês não perder nada Deixa o like aí Porque, mano Esse trampo merece um like, hein, mano Pra ser mancado E é isso, rapaziada Valeu Fui